O que que tá vendo? O que? Poxa, eu cheguei cheia de boas notícias e você fica aí com essa cara? Como com essa cara? Eu tô ouvindo você falar, Fernanda. É, Lucas, você tá muito estranho, sabia? Tá esquisito, distante. O que que tá acontecendo? Ué, não tá acontecendo nada, Fernanda. Tô pensando na vida, só isso. Aliás, a Alex também tá muito estranha. Será muita paranoia minha ou uma coisa tem a ver com a outra? Hein? Entendendo, Fernanda? O que você quer chegar? Me diz com sinceridade. Você acha que eu ainda teria alguma coisa com aquela garota? Se você tiver o mínimo de vergonha na cara e um pingo de dignidade, eu acredito que não, né? Mas não é isso que eu tô vendo. Você e a Alex estão muito estranhos, esquisitos, misteriosos. Misteriosos? Mas que ideia! Onde é que você tirou misteriosos? Misteriosos, sim, sim. E desde a festa que eu tô notando isso, é? Olha, você não tripudia de mim, ouviu? Porque minha intuição nunca falha. Com um dado, foi a mesma coisa. Eu sei que tá rolando alguma coisa e você pode crer que eu... Eu posso falar? Posso? Você pode parar e me escutar um pouquinho? Não é com você que eu tô namorando? Não é de você que eu gosto? Não é com você, Fernanda? Que eu tenho planos, tenho projetos pessoais e profissionais? E amor? Eu não ouvi você falar amor. É a mim que você ama? Você sabe muito bem que eu te adoro, Fernanda. Não é isso que eu tô querendo saber, Ériclice. Eu quero saber se você é apaixonado por mim. Vamos fazer um teste, então. É de você que eu gosto. É você que eu escolhi. Mas não era eu que tava aí quando você fechou os olhos, né? Poxa, mas que droga! Que droga, Fernanda? O que você quer? Me convencer que eu não gosto de você? Você vai acabar conseguindo! Ah, desculpa. Desculpa. Eu tenho que trabalhar. Se você não se importa, eu tenho que entregar um artigo amanhã. Tudo bem. Eu esqueci de te falar, eu vou a São Paulo amanhã e eu vou dormir lá. Acho que vai ser bom a gente ter um tempo pra refrescar a cabeça. Tchau, então. Tem um tempo. Eu não lembro de ter dedicado o livro a você, Alex. Foi o Eric que você fez a dedicatória? Bom, se ele fez, eu também tenho o que fazer, né? Afinal de contas, eu também escrevi o livro. O que é? Tem alguma coisa que eu não possa ler? Pergunta pra que, né, Fernanda? O livro é dele, ele vai saber te responder melhor. Agora, você me dá licença? Eu preciso continuar o meu trabalho. O livro é dele.